Abertura Se uma criança somasse em se tornar algo diferente do que sua cidade espelaria? E se uma criança quisesse ser algo maior? Meu filho estava no ônibus. Ele viu o que o Clark fez. Você é a resposta, filho A resposta para estarmos sozinhos no universo Posso continuar fingindo que sou seu filho? Conselho, meu filho Acredito que você foi enviado para cá por um motivo E mesmo que leve o resto da sua vida Você deve assim mesmo descobrir qual é esse motivo Como se encontra alguém que passeou a vida inteira cobrindo seus restos? Para alguns, ele era um anjo da guarda Para outros, um fantasma que nunca se adaptou Você dará ao povo da Terra um ideal para guiá-los Eles perceberão você Eles fraquejarão Eles cairão Mas, eventualmente Eles estarão com você ao sol Eventualmente Você os ajudará A fazer maravilhosos Acredita que seu filho está simulado? Eu vou encontrá-lo! Meu pai acreditava que se o mundo descobrisse quem foi a verdade Ele iria me rejeitar Ele tinha certeza de que o mundo não estava pronto O que você achou? Esse S aí de quê? Não é um S No meu mundo significa esperança Bom, aqui é um S Que tal o... Super? Com licença O que é isso? É um S Que tal o... S Que tal o... É um S